E quando você olha, tipo, essa vale, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil, não sei. Essa vale, aquele dinheiro que você tá pedindo, ou o dinheiro que você está precisando. Como é que você define o valor de uma tela? Eu vou ser muito sincera. Artista é difícil definir valor de tela. Eu tenho, na verdade, uma equipe de assessoria. Que é quem faz toda a parte de trabalho de mercado, que é o pessoal da Personart. Ah, porque se fosse por você? Ah, por mim eu tô de presente. Ah, gente, toda artista é assim, né? Toda artista tem isso. Eu não sei quantificar, não sei. Não sei, são eles que trabalham toda essa parte. E quando eles colocam valores, você fala, nossa, isso tudo? Tipo, você se assusta? Às vezes sim. Me assusta. Às vezes me assusta. Você já bateu de frente? Não, gente, não vale isso. Já bateu de frente? Eu não bati de frente porque não é o meu departamento. Como eu não entendo? Eu respeito, é uma parceria, né? Porque eles entendem de mercado, eles entendem dessa parte toda de quantificação. E eu não entendo. O meu negócio é pintar. Pintar. O meu negócio é a tinta, o cheiro da tinta, a textura da tinta. É.